A CIDADE NO BRASIL Já alguma vez imaginaste Jesus a rir? Sim, talvez com os discípulos, ou em Nazaré, com amigos, em família. Como imaginas o lar de Nazaré? De certeza que havia risos e gargalhadas, pelo menos de vez em quando. Ao pensar nisto, procurei recordar. Lembrar-me, na minha família, da minha memória de cenas agradáveis da minha infância. E, efetivamente, muitas vezes ríamos-nos todos juntos. Era fantástico. Normalmente, começava com uma tirada engraçada de algum de nós. Especialmente de um irmão mais velho, que tem um especial sentido de humor. Então, o meu pai arrebentava a rir sonoramente. E nós juntávamos. E, por fim, a minha mãe também se ria. Às vezes, estava lá dentro e voltava e chegava e via-nos todos a rir-se e unia-se. Simplesmente pela risada geral, por estarmos naquele quadro tão simpático. E por que me lembro disto? Porque, na altura em que estou a gravar esta meditação, ainda não se sabe bem como é que vai ser o confinamento. Mas já sabemos que vai haver. Fala-se de um mês. Pesam-se as condições. Quem é que vai? Os mais novos, os mais velhos. Enfim. Se nas escolas, se os universitários. Sem dúvida que vai ser desafiante. Depois de tantos meses cansativos, agora, ainda mais isto. E recordei-me de uma cena de um filme. Uma fuga fabulosa por entre neves, gelos, desertos e montanhas. Milhares de quilómetros de fadiga, fome, sede, dores e um sem número de dificuldades. E no meio daquela epopeia, há um que diz uma piada. E põe todos a rir. E todos se aliviam. E nós que estamos a ver o filme, também. Pois pensei na Sagrada Família a fugir para o Egito. E imaginei uma cena parecida. Alguma piada que diria Nossa Senhora a São José, uma vez passado o perigo, depois já há uma série de horas, quando já estavam a salvo, mas José ainda tenso. E Nossa Senhora, se calhar, a dizer ali uma coisa que o põe a rir. E lhe desanovia o semblante. E como... E como a José olharia para ela agradecido, rir-se-iam os dois juntos e... E no meio daquele riso, se tornava mais fácil confiar em Deus. A Sagrada Escritura diz-nos que as delícias de Deus são estar com os filhos dos homens, brincar com os filhos dos homens. E muitas vezes, ao olhar para isto, pensei também, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ora, se temos sentido de humor, e os animais não o têm, é porque Ele o tem. Porque Deus tem sentido de humor. Deus também se ri. Acha-nos piada. Como o meu pai e a minha mãe nos achavam piada a nós. E a mim e aos meus irmãos. E nos faziam olhar uns para os outros e para essas coisas divertidas que nós tínhamos, e rirmo-nos delas, e rirmo-nos todos juntos. Há dias, os sacerdotes dos Dez Vindos com Jesus receberam uma sugestão. Que as meditações fossem mais alegres. Tratava-se de uma pessoa desempregada há dez meses. E dizia precisar de uma pontinha de alegria. Confesso que a primeira coisa que me lembrei foi que era difícil dizer piadas para um gravador. Já gravar os Dez Minutos com Jesus já tem a sua dificuldade. E ainda para mais, agora como piadas. E depois que não se vê as pessoas, não se conhecem as pessoas. E até há uma série de outros padres que têm muito mais graça e com a qual eu já me ri muito. Mas logo a seguir, lembrei-me da minha oração, precisamente do dia anterior. É uma coisa tonta, mas que, enfim, vou contar aqui. Tínhamos visto o último filme da Disney, aqui em casa. E numa distração da oração, recordei uma piada engraçada. Uma piada que eu tinha achado especial graça. E não sei se alguma vez isso aconteceu, mas eu desatei-me a rir. Fisicamente. Certamente porque estava sozinho na capela. Só que, obviamente, eu não estava sozinho. E por isso, quando me dei conta, envergonhado, olhei para o Sacrário, tentando sufocar o riso e disse-lhe, Jesus, desculpa. Mas foi mais forte do que eu, eu não conseguia parar. E então rebentei de novo a rir. E assim fui olhando para o Sacrário e rindo-me e dizendo a Jesus, desculpa, desculpa lá, Jesus. E assim tive uns minutos. Enfim, terás ficado ofendido ou incomodado? Terás ficado magoado, Senhor? Se fosse com Pedro, com Tiago ou João, não creio que Jesus tivesse ficado triste ou incomodado. Julgo que se teria rido com eles. De certeza que Jesus achava graça ao modo de ser dos seus discípulos. E também lhes achava graça. Ria-se das suas coisas. Brincava com eles e connosco também. Brinca contigo. Como aquela cena tão engraçada entre um miúdo e um capelão de um colégio. Certo dia, durante o intervalo, ele encontrou, o sacerdote, encontrou um aluno da primária, na capela. E devia ser um menino assim, eu imagino assim, um gordinho, e estava todo contente, sentado num dos bancos, a comer, assim, com trincadinhas pequenininhas, um enorme queque. E o Senhor Padre viu aquela cena, e para ser simpático, sentou-se ao seu lado e delicadamente perguntou. Olá, então, não vais brincar? E ele abanou-lhe negativamente a cabeça. E depois disse, tranquilamente, enquanto dava uma trincazinha no bolo apetitoso. Estou a fazer companhia a Jesus. Eu imagino-o com a boca cheia a dizer isto. E o sacerdote, olha para ele, ah, que bom. Olha, Jesus fica muito contente que estejas aqui a fazer-lhe companhia, mas sabes, não achas melhor ir comer lá fora e depois já voltas aqui para rezar? O miúdo fez uma careta e disse, eu prefiro comer aqui. Então o sacerdote ficou admirado e perguntou, mas não gostas dos outros meninos? Gosto. Então por que não vais ter com eles para brincar? O menino fez então um beijinho e disse baixinho enquanto apontava para o Sacrário. Jesus é o único amigo que não me pede uma trinca do meu bolo. Eu não sei se tu te riste com esta coisa, mas eu rio-me imenso sempre que penso neste episódio. E sobretudo imagino Jesus a olhar do Sacrário para a cara daquele sacerdote ao ouvir esta resposta. Não sei, deve ter sido incrível. Sempre que a recordo deste episódio, eu insisto, penso em Jesus a rir-se para nós, a rir do Sacrário a olhar para nós, para as nossas coisas. Hoje no Evangelho vamos ver de novo aquele episódio em que quatro homens levam um paralítico até à presença de Jesus. Para isso abrem o teto de uma casa, um verdadeiro espetáculo. Mas hoje gostava de pensar em São José. Estamos prestes a ir para um confinamento e considero que no ano santo de São José, Jesus quer que o tenhamos mais presente e que o levemos connosco para as nossas casas. Pois hoje pensei em Jesus a recordar-se de José ao ver aqueles quatro homens, quatro homens bons, e talvez a olhar para eles a pensar no seu pai adotivo e a recordar-se. Imaginei-o a recordar-se de alguma coisa que tivesse feito. Alguma coisa relacionada com um homem também paralítico. E imaginei-o com Jesus, já talvez rapazola, forte, e com mais outros dois amigos, levarem uma encerga com um companheiro de trabalho, que talvez tivesse tido um acidente e que estivesse ficado assim, para o terraço, para que ele apanhasse sol, para que pudesse apreciar a vista. E José a contar-lhe as novidades e a fazê-lo rir, talvez a recordar alguma coisa engraçada de um outro amigo. E depois, já sério, a pedir a sua opinião sobre algum assunto, fazendo-o sentir-se importante, sentir-se útil. Jesus, ao ver a fé daqueles homens, diz-nos o Evangelho, e eu digo, e também ao ver a sua amizade, e aquilo que foram capazes de fazer por eles, faz o milagre. Faz com que aquele paralítico possa andar. Deus quis precisar daqueles quatro homens, e quer precisar de nós, para cuidarmos dos outros, mais ainda nesta situação difícil, para alguns dramática. Com que disposições estás perante estes dias que se aproximam? Leva alegria ao teu lar, leva boa disposição, dispõe-te a passar bons momentos com os teus. Podemos pedir ajuda a São José. Seria difícil sorrir, e até dizer piadas, ou largar uma gargalhada, durante a fuga para o Egito. Mas, se em algum momento, esse riso brotou, terá sido muito bom, e terá aliviado, e ajudado a rezar, e a aceitar a vontade de Deus. Pede-se a graça, a São José e a Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada,